Lá longe, no meio do cerrado, o azulado chumbo do céu avisa. A chuva tá chegando. Quando cai nas estradas encharcadas, segue a dança de carrocerias na safra de grãos. Na lavoura de soja, as máquinas capturam o grão já pronto. De plantas secas, antes que a chuva, chegue e mole tudo. E é preciso pressa. A gente fica apreensivo, né? E a gente fica mais com o olho no céu do que no que a gente sabe fazer mesmo, né? A relação do Vanderlei com o céu não é de agora. Vigiando a chuva sobre a colheita... Tudo começou há dois anos, quando Deus, lá do alto, enviou médicos, recursos e a salvação da Covid, que quase o levou. Você é uma prova viva de que é uma segunda chance. Com certeza. É uma experiência única, né? Então, só quem passa por certa situação que tem a real vivência das coisas. Você só consegue respirar com aparelhos, com ajuda artificial e a gente não dá valor pra essas mínimas coisas. Quando a gente acorda cedo, você respira uma coisa que tá aí do seu lado e uma coisa que eu não dava tanto valor. E hoje eu dou valor. Essas mínimas coisas é o que nos engrandece e o que mostra que Deus tá presente na vida de todo mundo e todo momento. Tocando a vida preciosa, Vanderlei fica de olho nas nuvens, com a turma preparada e máquinas pra colher antes que a chuva encharque o grão. Umidade danosa e perigosa pra saúde da planta. Essa moça, a Amanda, agrônoma, doutora no assunto, fala pra gente. Quando a gente tem o excesso de umidade na colheita da soja, a gente tem alguns problemas pro produtor. Nesse caso, a gente pode ter a abertura de vagens, a germinação do grão dentro da vagem. A gente não tem a umidade adequada pra entrada de máquinas, então a gente não consegue fazer a colheita efetiva. Quando essa soja consegue ser colhida, em alguns casos, quando chega no armazém, ela tem que ser seca. Então aumenta o custo de produção e se a gente esperar muito, se a soja não secar, não chegar na umidade desejada pra colheita, a gente tem a redução da produtividade dessa área, por conta desses problemas que vão acarretando nessa redução. O Vanderlei vive no bolso o que a doutora falou pra gente. A perda de rentabilidade provocada pela água em excesso pode atingir, nesta safra, segundo ele, até 4 sacas por hectare de perda. A área do Vanderlei tem 1.600 hectares. E ainda tem o desperdício natural provocado pela máquina que não colhe 100% da lavoura. Depois que ela passa, olha aí o drone fazendo imagens do Paulinho. Ele faz os cálculos dos grãos que ficam pra trás. A Fazenda Santo Antônio está dentro da estimativa da Embrapa neste assunto. Vai perder até um terço de saca por hectare. Fizemos avaliação aqui da máquina, pela perca de colheita ali. Três metros, pedia da plataforma e do centro da máquina, tivemos uma perca aí de 18 quilos. Tá bom, tá bom essa perda? Assim, os produtores, a gente tem que ter uma base de um saco por hectare. A nossa perca aqui deu 18 quilos. Tá bom demais. Muito abaixo da média. Nós estamos na Fazenda Santo Antônio, a cerca de 30 quilômetros da cidade de Rio Verde. Aqui, 1.600 hectares de soja estão prontinhos pra ser colhida. A chuva atrapalha um pouco pra tirar o grão do chão. Mas ela também é fundamental pra enterrar a semente do milho, da safrinha, que vai ocorrer nos próximos três meses. E o que a gente vai ver agora nessas imagens. Aqui atrás, a plantadeira de milho e à frente, as colheitadeiras, removendo o grão de ouro, a soja, do sudoeste do estado. Depois de colher a soja, o caminhão bazuca atravessa todo o campo pra lançar o grão no caminhão que seguirá pros silos de metal da região. Parte da safra é armazenada neste grande saco plástico armazenador. É o chamado silo bolsa. Pra quem renasceu, jogar esse jogo de máquinas, chuva, trabalho e gente, sempre será, a cada dia, uma grande vitória. Legenda Adriana Zanotto